Saudações a todos, aqui com vocês, Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da Ecotraining, a bordo do 2653 Euro 6 e no comando da máquina, meu grande amigo Reginaldo. Fala, Rê, tudo joia? Olá, como é que tá, Dantas? Opa, estamos juntos, satisfação nossa. Satisfação mais uma vez, satisfação. Mais uma vez, agradecer a Mercedes-Benz, ao Guilherme Reis, ao Claudio Gasparetti, ao Moitinha, a você, a todos envolvidos aí nessa oportunidade única de andar no caminhão top da Mercedes-Benz, né, Rê? Com certeza, então a gente tá aqui no New Actions 2653 Euro 6, tá? Então a gente vai dar aí uma volta aí, a gente vai pegar a serra, e também pra fazer a demonstração total do que o caminhão pode oferecer. E esse tá com retarder, né? Esse tá com um sistema de retarder. Nossa! Ô, Rê, curiosidade, você subiu esse topzinho PBT-C de 57 em que marcha? Décima marcha a 1.100 RPM. A 1.100, justamente é onde ele entrega os seus 2.600 e o tomber de torque, né? Perfeitamente, praticamente aqui utilizando aqui 30% do acelerador, né? Então, ou seja, onde a gente tem uma eficiência melhor de aproveitamento do torque do motor e até na questão aí do consumo de combustível. Então, isso nos auxilia aqui muito, né? Com certeza! E aqui, pessoal, estamos na Anchieta, acabamos de sair da fábrica da Mercedes-Benz. O Reginaldo, em nenhum momento, até o momento agora, não usou os freios de serviço, né, Rê? Só o freio auxiliar. E ainda estou aqui no segundo estágio, tem mais três para utilizar. Tem mais três para utilizar. Olha só, a descidinha aqui, pessoal. Então, para quem conhece, estamos na Anchieta, quilômetro 18, sentido Santos, tá bom? Isso, nós vamos... Qual que vai ser a nossa roda? A gente vai pegar o Rodoanel, sentido Ayrton Senna, depois a gente pega Carvalho e Pinto e vamos pegar Dom Pedro. Show de bola! Vamos até Igaratá, a gente sobe a Serra de Igaratá e a gente retorna. Aí, no finalzinho, durante o percurso, a gente vai conversando bastante. Com certeza! Vamos conversar. Tem muita coisa para mostrar, né? Tem muita coisa para a gente mostrar. Muito recurso para mostrar para a turma. O PPC, que é o treino de força preditivo, né? Isso! O LDWS, assistente de faixa. Tem o ABBA 5, né, Rei? O ABBA 5. Puxa vida, o ABBA 5. Bacana pra caramba, pessoal. Aqui a Mirror Cam. Gente, todo mundo vai falar da Mirror Cam. Olha aqui o triângulo, né, Reginaldo? Perfeitamente. Eu vou simular uma entrada. Então, ele já está avisando para eu não... Não entrar, porque tem um veículo na sua área. Ponto cego. Cara, é simplesmente fantástico, né? Toda essa tecnologia em prol da segurança, né, Reginaldo? Olha, se a gente for analisar, assim, de pegar um contexto geral, praticamente acabou o ponto cego. Acabou. Lógico que a tensão aí total é do motorista. O motorista faz diferença. Toda, toda. Com certeza. Ou seja, então, temos um sistema para nos auxiliar. Então, isso a gente não pode esquecer nunca. Com certeza. É uma máquina, né? É uma máquina. É uma máquina. E aqui, pessoal, estamos na rodovia Chieta. São Bernardo do Campo, por enquanto, né, Reg? Isso, São Bernardo do Campo. Aqui, mais uma Visa, a Mirror Cam. Olha só que bacana. Olha lá. Se eu fosse entrar agora... Se você fosse entrar, ela já... Isso. Olha, o triângulo amarelo. Isso, é. Te alertando que tem um veículo no seu ponto cego. Uma advertência. Uma advertência. Cara, é simplesmente fantástico. E para aqueles que eram contra... Gente, vocês não estão tendo a noção de como a minha visibilidade aqui, sem aquela caixa plástica do retrovisor, como melhora a visibilidade da gente, né, Reginaldo? Muito, muito. Nossa Senhora. E isso eu falo para você desde quando... A primeira vez que eu peguei esse sistema da Mirror Cam, pessoal, não passa 40 minutos para você se adaptar. Não passa. Não passa. Até em questão de manobra, na rodovia. Então, até na questão da aerodinâmica também, né? Então, ele ajuda bastante também, né, Dan? Show de bola. Muito bom. É, a questão aerodinâmica, né? A gente trabalha em cima disso, né? É verdade. A questão aerodinâmica. Porque aquela caixona também oferece resistência, né? É. Com certeza. Bem lembrado, Reginaldo. Bem lembrado. Isso ajuda bastante no resultado final. E a ergonomia também, né? A regulagem da coluna de direção melhorou bastante em relação ao antigo, né? Muito, 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 muito. Então, hoje nós temos aí, é aquilo lá. É tudo... A Mercedes-Benz, ela pensa muito no motorista. Nessa questão da ergonomia, principalmente. Então, nós temos também o sistema dos bancos, tá? Que o banco faz massagem, né? Faz massagem? Faz massagem. Ah, meu Deus! Tanto para o motorista, como para o acompanhante. Olha só, gente, que luxo! Ele é um sistema que vai, né, passar tudo isso aí para a gente. Que luxo! E daí, durante aí a viagem, a gente vai fazendo todas essas demonstrações aí do banco. Então, isso aí ajuda bastante também, né? Com certeza. Você havia falado, né, naquela primeira demonstração ali que a gente fez com o veículo parado, que você, à noite, você prefere deixar uns ledzinhos acesos para deixar a pupila dilatada. Isso é muito importante no quesito segurança, né, Reginaldo? Muito, muito, porque... Então, a gente já está aí durante o dia viajando e, às vezes, a gente pega a calada da noite. Vamos colocar assim, né? A gente pega lá o início do anoitecer. Então, a pupila, ela não vai estar ali dilatada. Tanto é que, na hora que a gente encontra um outro veículo de frente, mesmo ele estando com o farol baixo, a gente tem aí uma certa irritação no olhar. Então, eu até recomendo, então, já deixar o led aceso da Tabini. Deixa o led aceso, porque aí, não anoitecer, a sua pupila, ela já vai estar dilatada. Então, onde você não vai... O farol não vai ofiscar tanto a sua visão. Então, isso ajuda também. Ajuda bastante. Isso foi pensado. Bacana, né? É. É muito importante, pessoal, a gente focar um pouco na segurança. Um pouco não, bastante na segurança. Mas, porque o Acros, ele tem muitos recursos de segurança ativa. O que é segurança ativa? Eu já falei no canal, pessoal. Segurança ativa são os recursos que o veículo oferece para evitar um acidente. Não é mesmo, Reginaldo? É, perfeitamente. A ideia de tudo isso é isso aí, né? Realmente evitar o acidente. Evitar o acidente. Com certeza. E estamos aqui. Vamos finalizar essa primeira parte para deixar com vocês com água na boca para os próximos vídeos que virão, né, Reginaldo? A gente vai falar de PPC, vamos falar do retarder. Deixa eu fazer uma simulação aqui. Se eu for pegar uma faixa, né? Ele vai me avisar. Sensor de faixa. Sensor de faixa. Olha só. Tanto do lado esquerdo como do lado direito. Ó, 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 ó o aviso pessoal do LDWS, né? É, então ele já... É o sensor de faixa. Bacana, não? É, bacana. Se o cara der uma cochilada, né, Reginaldo? Ah, então ele já dá uma despertadinha. Dá uma despertadinha, né? São itens que vêm realmente para ajudar na questão de segurança. Com certeza. Show de bola. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, deixa o like, o joinha. Você tem DNA, tem diesel na alma. Seu lugar é aqui conosco. Vamos finalizar esse vídeo, porque eu tenho certeza que vocês estão muito ansiosos para ver os próximos. Vamos agradecer a Deus. Agradeço a todos vocês. Se inscreva no canal, pessoal. Compartilhe os nossos vídeos. Reginaldo, dá um alô para o pessoal do canal. Opa, compartilhe, gente. É isso aí. Porque isso é muito importante para todo mundo. Esse vídeo ser compartilhado para todo mundo ter o conhecimento. Para todo mundo ter o conhecimento. Sim, desmistificar, né, Reg? Com certeza, com certeza. Obrigadão, viu? Ok, obrigado a você. Forte abraço. Forte abraço a todos, pessoal. Até o próximo vídeo.